Morgana me chamando agora, atenção, deixa eu falar pra você de emprego, tá na região de Floripa? Preste atenção, o Floripa Mais Empregos, que está ajudando muita gente a conquistar uma vaga no mercado de trabalho. As orientações são de graça, pra quem quer trabalhar. Aqui está ela com todos os detalhes, claro que tem ação também de carnaval pra ajudar o povo a encontrar um trabalho agora, hein, ô Morgana? Morgana, explica tudo pra gente, quem está com o currículo debaixo do braço aí, guardado na gaveta, esta é a hora de ficar ligado na informação da Morgana. Com você. Isso mesmo, Fernando, bom dia, bom dia pra quem está nos acompanhando, pra quem está com o currículo guardado embaixo do braço e precisando de um currículo novo. A gente está aqui no feirão do currículo, na rua Tenente Silveira, número 242, onde está acontecendo esse feirão aqui. E são várias pessoas que estão auxiliando quem precisa melhorar o currículo, adicionar aquela informação, deixar mais bonito, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença de conseguir uma vaga de emprego no mercado de trabalho, aquela recolocação ou até primeiro emprego. A Andréia é uma dessas pessoas? Andréia, você está procurando emprego em qual área? Bom dia. Bom dia, na área hospitalar. E agora, com essa revisão no currículo, estou vendo que os dados já estão aqui bem bonitinhos, você acha que vai conseguir? Com certeza, consigo sim. A gente torce, né? E claro que com essa alteração faz toda a diferença, né, Fernando? Esse feirão do currículo que está acontecendo aqui é uma parceria, como você comentou, da Prefeitura, junto com a Microlins, né? São o Projeto Mais Profissões, junto com o Floripa Mais Empregos. E por aqui, além do currículo, também estão disponíveis 234 vagas. A gente acompanha aí, né, como que os currículos estão sendo confeccionados. Para quem está em casa também, que quer acompanhar essas vagas, tem no site floripamaisempregos.santacatarinapelaeducação.com.br. Aqui na outra sala, inclusive, a gente mostra, ó, tem a fila do pessoal já esperando para revisar o currículo e fazer essa alteração. Hoje, o feirão vai até às 5 horas da tarde, aqui no centro da capital. Mas para quem mora na Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, amanhã também na rua Augusto Raiz, em número 7, no segundo andar, também tem esse verão. Para reforçar aí e ajudar quem está precisando, deixar o currículo com tudo em cima para conseguir aquela tão sonhada vaga. Fernando, volto contigo. Boa, boa. Isso aí, Morgana. Vamos trabalhar, vamos ajudar o povo a encontrar um trabalho. Vale.